Ô corujão, pagode novo de Luscarro do Cavalo, se liga aí! Coruja não fala mais fia e também presta atenção Me liga na vida dos outros querendo arrumar confusão Ô coruja não fala mais fia e também presta atenção Me liga na vida dos outros querendo arrumar confusão Olha o olho da coruja, como fica arregalado Tem coruja no todo mundo, quase em cima do telhado Eu conheço uma coruja e é de estimação Tem coruja miudinha, também tem o corujão Ô coruja não fala mais fia e também presta atenção Me liga na vida dos outros querendo arrumar confusão Ô coruja não fala mais fia e também presta atenção Me liga na vida dos outros querendo arrumar confusão Eu conheço uma coruja e é muito engraçada E vagueia pela noite até alta madrugada Como eu ando no sereno, como eu ando no sereno Fico só observando os vacilos da coruja Também fica o corujão Ô coruja não fala mais fia e também presta atenção Me liga na vida dos outros querendo arrumar confusão Ô coruja não fala mais fia e também presta atenção Me liga na vida dos outros querendo arrumar confusão Olha o olho da coruja, como fica regalado Sempre olhando todo mundo, vai de cima do ferrado Eu conheço uma coruja e é de estimação Tem coruja miudinha, também tem o corujão Ô coruja não fala mais fia e também presta atenção Me liga na vida dos outros querendo arrumar confusão Ô coruja não fala mais fia e também presta atenção Me liga na vida dos outros querendo arrumar confusão Eu conheço uma coruja e é muito engraçada E vagueia pela noite até alta madrugada Como eu ando no sereno, como eu ando no sereno Fico só observando os vacilos da coruja